Nascido 127 da comunidade da Pátria, o edifício do João Magalhães, e a minha vida inteira, até hoje estou com 56 anos, a minha vida está em torno do João Magalhães. Morei 16 anos nesse edifício, um período da minha vida no começo dos anos 70, fui estudar no Colégio Pedro Álvaro de Cabral, atrás do país quadrado, pré-presidente do João Magalhães, e logo em seguida fui vestibular, passei para onde? Na Santa Mússia. Então, no dia 1º de março de 1977, lá vou eu começar meu curso de arquitetura, primeiro dia ao lado do Júlio de Barra do Carreira, e hoje moro, já há alguns anos, e isso fica muito difícil. Então, a minha vida toda, pessoal, foi gerada em torno dos irmãos Magalhães. Além de, quer dizer, como arquiteto, não só como professor, mas como arquiteto, faço obras o tempo todo. E estou fazendo agora lá na Santa Mússia, o edifício de obras do meu edifício, já fiz 127 e tal. Então, o 127, esse edifício que eu nasci, pouco conhecido por vocês, e talvez o Márcio lembrou realmente, os dois grandes ícones, o Júlio de Barra do Marieta, o grande, o Raiz de Padrada da Sarabana. O 127 é um edifício que tem 148 apartamentos, enorme, ele vai na Voltais da Paga até a Mena Barreto. O 127 é uma obra firme arquitetônica, e eu não tenho a menor dúvida que eu fui fazer arquitetura, me interessei por trabalhar os espaços e tal, por ter nascido, morado e vivido naquele edifício. Voltei, agradecendo também esse convite de hoje, eu não ia há 32 anos no edifício, foi o domingo passado, entrei no edifício, no espaço, pelo tipo, eu pôs, o prédio é incrível, e voltou 50 anos atrás, 70 e tantos anos, quando uma geração enorme de pessoas moravam ali, felizes, usufruíam naquele edifício, com jardins do Bonimax, com aquela tipologia, morava o pessoal da NL8, o Partido Comunista, morava os brigadeiros da ditadura, morou o Lisete Cardoso, a grande Lisete Cardoso, moramos em 1917. Então, era um edifício imenso, com tipologias diferenciadas, mas que tem uma atmosfera que não tem a menor dúvida que me fez fazer arquitetura e trabalhar com arquitetura. Me fez uma coisa importante também, que naquele momento, não sei se nós mais velhinhos que lembramos, quando ia ter uma universidade nos anos 70, no final dos anos 70, começou a existir ali uma campanha dentro da academia, não com outras pessoas, é claro, mas de uma certa doutrina contra o movimento moderno. O movimento moderno começa, claro, durou muitos anos, muitas décadas, e isso se pagou, esse preço caro. Quando vem o movimento pós-moderno, muito mais na Europa dos Estados Unidos do que aqui, mas no final dos anos 70 para 80, a gente vive um momento muito estranho. E eu me lembro, na universidade, vários professores de teoria ou de arquitetura na prática, assim, não, não, não passou o moderno, agora são os pós-modernos, etc. E o Lucas também me conforme com isso, porque era 537, porque era 537, porque era 537, porque era 537, eu não podia admitir que o movimento moderno simplesmente poderia ser apagado ou criticado, era uma coisa de teimosia, né? Podia vir uma crítica e falar, gente, não é possível, vive então um outro modernismo, porque era o que vocês querem nos impor uma destruição completa, né? Isso aconteceu. Quando a gente carma mais, principalmente, daquela destruição da Ricardo, e depois com a cultura moderna em geral. Então, eu fiz na universidade, né, no período que vocês estão agora, num momento muito estranho, que era o momento, também, dessa destruição da arquitetura moderna e da crítica feminina, e não só pela academia, mas pela sociedade em geral. Eu fiz isso na terra, e meu pai, meus pais dos anos 70, já, eu tenho 15, 16 anos, resolveram sair do 127, porque o bacana não era mais morar ali, o bacana era morar na lagoa, morar em prédios com playgrounds, com garagens, com uma tipologia, com apartamentos, com hall social, e vocês vão ver que, na verdade, esses prédios do longo aberto, eles têm uma qualidade excepcional, né, do espaço para o gosto, e são prédios com 148 apartamentos, e o longo hoje tem 90 apartamentos, corredores com 20 apartamentos, mas que são obra-prima da arquitetura mundial, não só brasileira, né? Não esqueço do pomão, né, de alguns anos atrás, e alguns arquitetos, no inteiro fórum visitaram o Júlio de Barro de Marretes, ficar impressionados com o resultado que é a clarificação, porque eu acho que todo ser humano deveria ter o direito de morar nos irmãos de aberto, pelo menos um período da vida, depois escolham o que vocês queiram, mas isso deveria estar nos direitos humanos arquitetônicos e urbanísticos, né, de todo ser humano poder habitar, frequentar ou estar na clarificação da Júlio de Barro de Marretes, que eu considero a maior clima da ambiência arquitetônica possível que o ser humano faz. Quando eles passarem por ali, reparem nele. Essa é a chegada, eu chamo de triunfal edifício. Infelizmente, hoje, né, vocês estão vendo aquela marca cerâmica, onde era um jardim interno, mas o jardim do Pulebarques já não acontece há nenhum tempo, já os sínticos atuais, as pessoas não cuidavam tão bem esse edifício do edifício, mas pelo menos a ambiência do piloti, né, eu nasci nessa ambiência, nasci e vivi até os 16 anos. Os pátios internos, que eram generosos, são pátios de serviço, das justificações, nós temos dois pátios muito grande, de serviço e um social. As portareiras, eles são originais, os tijolos de vidro são originais também dos anos 50, isso se preservou, basicamente. Esse é um pátio interno social que é muito interessante. Os apartamentos à esquerda são apartamentos lineares, de três quartos, e à direita, ali, apartamentos duplexes, de dois quartos. Então, essa é a brincadeira que o Marcio colocou dos fortes, né, para entender a obra dos irmãos Roberto, você tem que entender o forte, e como eles pensaram a especialidade disso, né. Esse é um pátio interno, né, a diferença nos pátios que se faz hoje, nos pais e hoje, dando a arquitetura do Cariópico, esse pátio é quase um ar, esse vento de Botafogo. Ao lado, outra preocupação interessante. Já existiu esse prédio esquerdo, o famoso 139, o prédio dos anos 40, e quando a preocupação vem toda da modulação, né, da continuidade modular, o respeito em relação à edificação ao marco. Essa é a fachada sul, que dá para mim na Barreto, né, que se repete a mesma fachada, mas só, não com avanço, né, que existe na frente da morte. Isso pode ser, essa fachada é vista da Romena Barreto com um pouco de dificuldade. E aí, já é um pilotinho interno, né, o piso da São Caetano, na época, um piso do trotuário vermelho, que é muito interessante, as colunas amarelas, mas eu nunca me esqueço, e esse edifício proporcionou, da maneira que foi projetado, né, dos seus pilotinhos e das suas orientações, o ano inteiro de atividades. Nunca me esqueço, mês de agosto, vento, pipa, né, nós tínhamos o torneio de pipa. Na época de inverno, nós tínhamos o torneio de bicicleta, o pistoval de bicicleta, quando eu te determinava a modulação. E assim por diante, né, fazer o botão, tudo que hoje o computador e a iPad substituem, vocês ficarem ali o dia inteiro naquele troço, nós fazemos fisicamente, jogar bola, jogar basquete, correr, na rua de norimã, e esse edifício deu margem nisso. Nunca foi projetado no playground aqui, mas nunca se foi tão feliz numa infância e na adolescência. Uns acessos de garagens separados, alguns espaços externos, uma fachada lateral, uma empena muito grande, e olha que sutileza, né, um pequeno avanço de 30 centímetros em algumas áreas de serviço, você tira aquela grande empena, né, e eles fizeram isso de maneira muito sutil e elegante, com um prédio de 150 apartamentos. Os parques de terra de serviço, com a escada externa, a circulação externa também, então a gente trabalhava com essa leveza da estrutura e, ao mesmo tempo, com uma massa tão grande antiretônica, né. Ah, mas é muito interessante, isso aí já é uma coisa emocional, né, até hoje, vocês têm lá as caras, vocês não sabem o que é isso, né, ninguém recebe carta de amor ou de, né, um bilhetinho, mas, na minha época, nesse escaninho aí, eu recebi minha primeira carta apaixonada, eu tinha 14 anos, no apartamento 723, a fechadura é a mesma, se eu chegar com a minha chave lá, consigo abrir essa portinha ali, então, se permanece ali, existia um canto muito interessante, né, um grande hall, com todos os apartamentos, com acessos esqueminhos de cá, para dar encontro das pessoas de dia, de tarde, de noite. Essa escada externa, né, por ser um edifício tão grande, a massa se trabalhou com ela toda aberta. Isso daí, uma perspectiva dessa escada, né, um soro branco vazado. Os mesmos materiais, o marmorite, se preserva até hoje lá, essa edificação, com materiais de boa qualidade e resistência. Os mesmos materiais eram usados no prédio, que moria, que são os prédios mais populares, são os mais sofisticados, e sempre de uma maneira elegantésima, né. Essa marquise, que era muito marcante na época também, né, que era uma marquise, que todos chamavam dentro do país, uma tenosa, né, que foi um marco de chegada de edificação. Mais uma vez, a Baixa da Norte, né, com avanço, com a protejinha do sol da tarde. Agora, os grupos de Barro de Bahia, que vocês devem conhecer também, passando por Laranjeiras, vendo o edifício daquela proporção estranha, que a gente acha que é um hospital, que a gente acha que é a continuidade da Universidade de Santa Úrsula, que a gente acha que é uma obra pública, né. Eu tive, recentemente, lá, no ano passado, quando a Santa Úrsula retomou suas atividades, uma aluna que veio da educação da FIP, e me falou, a Fátima, a Santa Úrsula é dona desse prédio também, aqui do lado? Então, você vê, isso, até hoje, existe um preconceito enorme, né, de poder se entender esse tipo de prédio. E eu falei que era um absurdo uma aluna de arquitetura, que está no final do seu curso, não se falarem, isso é besteira, né, porque vocês têm a obrigação, não é só vocês aí que estão presentes nessa mesa, mas de conhecer as obras do Simão Roberto. É um absurdo que nós não tenhamos conhecimento, pode até questionar, tudo bem, cada um tem a sua visão pela construção da arquitetura e tal, mas vocês têm que, pelo menos, conhecer a obra da família Roberto, né, o Márcio, presente, eu sempre falo isso. Eu acho que o Simão Roberto foram, o escritório, se puder fazer uma síntese da arquitetura brasileira, talvez mais importante do nosso país. Esse é o Júlio de Barra do Maneto. É um edifício muito interessante, ele teria mais uma perna, né, que não foi construída, porque se você previa a abertura da Rua Piena Machado, que se chamava Farém, Farém, na verdade, né, esse prédio tem uma situação vertical numa ponta, aquela ponta azul ali, e dali partiria uma terceira lâmina, que não foi construída, porque a prefeitura já tinha um plano de expansão daquela avenida. Essa é a chegada do edifício, né, pela passarela do Farém. Essa é a fachada onde se concentra nas circulações, serviço social e também, bom, pontos, vamos continuar aqui, porque eu acho que isso também é uma prima chegando ao edifício. Essa é a situação, né, onde nós temos os elevadores e as escadas, ela fica numa ponta, porque aqui à esquerda partilha essa terceira lâmina, e uma fachada que eu não conheço em nenhum edifício que conseguiu, nas fachadas sociais e serviço, dar uma tão bela obra geométrica como essa aqui. Até o Ico está fazendo um trabalho lá na Santa Rússia com os alunos, de fazer um estudo sobre essa pena da fachada norte, que é muito interessante. Essa é a fachada onde você tem a visão dos serviços, da produção e do serviço social. Essa chegada ao edifício, nós temos uma portaria, corbiziana, né, com um pedido mais baixo, eu acho que, nesse edifício, mas não sei se foi a intenção, não é verdade, mas as sensações que você tem de certificação são impagáveis, né, de chegar em pé direito, depois de partir para, vai mudando o tempo todo. E na edificação também, você chega, vou mostrar aqui, o rol de chegada do edifício, na sala do pé direito, na varanda do pé direito duplo. A brincadeira, no bom sentido, né, você tem um ser humano nesse edifício, é uma cobra-prima, né. Essa é a chegada do rol social, né, você chega nos elevadores com o pé direito duplo e com uma visão, onde, na época, foi feito o edifício, só existia Santa Úrsula e uma floresta enorme ali. Essa é a chegada dos elevadores no corredor, né, no pé direito duplo, depois no pé direito. Dois cinquenta, continua ali. São corredores estranhamente elegantes. E, sempre com fenestrações, né, mais visadas e com a importância da entrada do sol, esse edifício foi feito para funcionários públicos, né. O tempo todo, né, você tem as clientelas privadas, mas isso aqui foi uma exceção, né. Foi uma cooperativa contra todos que foi para fazer apartamentos para funcionários públicos. São todos iguais esses apartamentos. cento e dez metros quadrados. A diferença é que tem uns não tem varanda, pouquíssimos, né. Mas são todos iguais. Esse corredor é tão generoso, não só pela propulsão, mas pela atitude, né. Você ter um corredor feito de taco, é muito raro isso, né. E esse taco, ele vem e entra nos apartamentos, como se fosse convidando as pessoas a entrar nas suas casas e suas novidades chegarem aos apartamentos. Então, nesse ambiente, né, estreita, vocês tiverem esse espaço da sala com a paranda, né, que é a sala conjurada com a paranda, um espaço muito generoso, muito agradável. Aí, quando você abre a sala da escraveira, ele ainda tem a escraveira original. Esse trilho com essa porta estão aí desde nós, em 1947. Funciona, faz um barulhinho, né. Claro, um trilho de cento e tantos anos, não é aquela rodanda, mas ela funciona perfeitamente. E a audiência é escrita pra vocês, ó, a varanda tem o pé direito duplo e ela se incorpora ao espaço da sala. Então, as sensações espaciais desse edifício, desse apartamento, são impressionantes. A varanda tem o pé direito duplo, daí os dois andares, né, na diversificação. Tem um detalhe interessante à esquerda ali, que se, aquela, aquele maracurro que está inclinado não é que tem problema de madeira pura, não é disso não. Essa madeira está aí antes, é de cedo, puro, ela está perfeita. e ela é inclinada pra você, num ato de olhar a baía de Guanabara e poder encostar o cotovelo e sem o seu pé ficar pegando embaixo de uma maneira desagradável no peitozinho ali de almenaria. Então, enfim, você fica confortável. É uma solução maravilhosa e simples, né? Mais uma vez o pé direito da varanda. Aí você vai pra uma escada estreita, né, que vai dar no rol interno. E esse rol interno distribui uma coisa muito interessante. A lavanderia, a parte de serviço, fica no patamar da escada. Então, isso, o pensamento ali é o seguinte, a lavanderia não ficava perto do quarto de empregado, ficava perto aonde a gente ficar, perto dos quartos, né? Você recolhe a roupa suja, e tal, já está na lavanderia. E ela dá acesso a corredor de serviço que é sobreposta ao social. Com ventilações cruzadas e com o pé direito, também incrível. O pé direito da lavanderia permite você botar toda a roupa pendurada até o lençol ou o edredom e passar por baixo dentro, até a cabeça. E isso, não vou dizer que é por acaso, né? Isso é por acaso, você projetado, planejado, pensado. Bom, são os ambientes que estão exigendo a nossa, de quartos, aí tem esses quadris interessantes, né, que são mestres nisso. Você pode abrir em cima, veneziano, embaixo, você controla a luz, de quartos tem essa possibilidade. Ele está mais escurinho, você pode abrir todos de longe e com o sol e com a luz inteira. Um detalhe muito interessante, sutil, no quarto de empregada, esse detalhe, só tinha uma lâmpada. Com uma lâmpada, você iluminava o quarto de empregada e o banheiro de empregada, porque aquela quinazinha ali é a quina do banheiro. Então, você abre, né, a mesma lâmpada ilumina os dois ambientes. E esse corredor de serviço, que ele é muito interessante, porque ele tem um pé direito duplo, que um dos quartos, para não ser devassado, ele fica num nível mais alto, olhando a vista da floresta e a cozinha, esse serviço tem uma janela no pé, de tal forma que você não levar seu apartamento. A solução é um difícil. Todo apartamento que vocês têm que fazer um corredor, que tem fenestrações para esse corredor, como resolver você não devassar esse apartamento? E essa solução aqui é uma solução que eu nunca vi em nenhum lugar e é na prática genial. E transforma esse espaço em um espaço coletivo e as pessoas ficam sem perturbar a vida dos outros. E essa fachada é genial, que a gente fica aqui estudando. Eu me lembro também, depois de ter nascido em 227, de ter estudado no cabal atrás da raiz quadrada, de ter andado na Santa Úrsima, primeiro ano de vida estudando com o Anísio Medeiros, que vocês não devem conhecer, mas o Anísio é uma pessoa genial, professor nosso de plástica, o Anísio é um artista plástico, cenógrafo, uma pessoa importantíssima. Eu nunca esqueci essa aula. No primeiro dia, ele veio olhando para esse prédio e falou assim, olha, vocês vão chegar aqui na Santa Rússima, vão aprender, tem várias pessoas, mestras, nunca se esqueçam que vocês estão ao lado, vão ficar cinco anos, olhando para uma obra-prima que vai marcar a vida de vocês. Já não lembro que eu esqueci disso, o Anísio que declarou essa aula. E aí a fachada que dá para a Bahia de Manapá, que também é outra obra-prima, onde você tem os pés direitos duplos, você tem os quadrados formando aquela área e apesar de ter uma lâmina contínua, imensa, a sua fachada é de uma leveza impressionante. E aí, você tem o apartamento da Equada, você não tem um pilar dentro do apartamento, os pilares são periférios, internamente, você tem as pravenarias, os paletes e as linhas. E aí você tem em pé dos pés direitos duplos. E está acabando de ser pintado, agora está bonitinho assim, está armadinho. E essa é a imagem que você vê da Bahia de Manapá, que também considera uma das soluções mais felizes de fachadas e soluções para você ter a vista da Bahia de Manapá. Obrigado. Obrigado. E aí, Obrigado por assistir.